A lição histórica de hoje é muito legal. Ela fala sobre três áreas de treinamento, três áreas que todo ser humano deveria se capacitar para ser uma pessoa melhor. Hoje estamos na 27ª lição, 27 de janeiro, sobre o Diário Estoico, e nosso estudo sobre estoicismo. Para Epicteto, existem três áreas que toda pessoa boa que busca ser uma pessoa virtuosa deve ser treinada. E a primeira diz respeito a desejos e aversões. E o conselho dele é o seguinte, que você nunca erre o alvo em seus desejos e nem caia naquilo que a repele, naquilo que você tem aversão, que aquilo que te faz mal não chega em sua vida. A segunda área se refere aos nossos impulsos por agir e não agir, e mais amplamente ao nosso dever. E o conselho de Epicteto é que você possa agir deliberadamente, motivado por boas razões e não sem pensar. E a terceira diz respeito ao livrar-se do engano, autocontrole e de toda a área do julgamento, o consentimento que nossa mente dá às suas percepções. Dessas três áreas, a principal e mais urgente é a primeira, referente às paixões, pois fortes emoções só surgem quando fracassamos em nossos desejos e aversões. Epicteto, discursos. E na primeira área de treinamento, o que devemos fazer é ter um filtro para escolher o que realmente desejamos, porque o que nós desejamos tem um preço. O que a gente quer da vida, o que nós queremos atrair para a nossa vida. E do outro lado, o que nós queremos rechaçar. Por quê? Para evitarmos trazer coisas para a nossa vida, para dentro da nossa mente, para dentro do nosso corpo, para dentro daquilo que envolve a nossa existência, que vai fazer mal para a gente, é o exercício da razão, da nossa capacidade de perceber com clareza e escolher com sabedoria. A questão é, nós estamos sendo motivados pelas razões corretas ou estamos fazendo por fazer? Ou porque somos simplesmente inquietos? Inquietos, nós achamos que sempre precisamos fazer algo, que não fazer é algo ruim. Só que às vezes o fazer é o pior, o não fazer é o mais sábio. E a terceira área desenvolve a nossa capacidade de julgar, o nosso julgamento. Segundo Ryan Hollen, ele diz o seguinte, Nossa capacidade de ver as coisas claramente e de forma apropriada chega quando usamos nossa grande dádiva da natureza, a razão. E quais são os benefícios da lição de hoje, desses três métodos estoicos? Se você questionar sempre o que você deseja, sempre o que você faz, por que você faz, e como você está julgando e usar a sua razão, você tomará as melhores decisões com mais clareza, deixará sua percepção mais aguçada e assim colherá os melhores frutos para a sua vida. Registre esses três passos, esses três métodos e desfrute. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho